O Banco Central tem, pelo menos, dois grandes objetivos. Um é a estabilidade monetária, a outra é a estabilidade financeira. A estabilidade monetária é o conteúdo da inflação. A estabilidade financeira é cuidar dos bancos para que fiquem saudáveis, capitalizados, produzionados. Hoje em dia nós temos boas notícias nas duas áreas. Primeiro, os bancos estão capitalizados, estão bem, apesar dessa crise. E na questão da inflação, nós estamos vendo a inflação começando a cair, expectativas amparadas. Isso oferece algumas vantagens. A primeira vantagem é que, com a inflação caindo, você tem espaço para ter uma queda de juros sustentável. Isso pode dar o alívio no crescimento. Além disso, uma inflação baixa estável permite todo mundo se programar, gera benefícios para o cidadão, tem uma inflação baixa para sempre. E, além do mais, tem um sistema financeiro que tem liquidez. Ele permite, uma vez na recuperação, você ter um sistema que volta a aumentar o crédito e financiar a recuperação. Então, tudo isso indica que, apesar dessa crise, nesse momento, tem alguns espaços, alguns lugares que dá para a gente pensar em algum alento para frente. O Banco Central é parte da solução, ele é parte da solução do crescimento, mas não é o único. Ele complementa as outras atividades do governo. As questões das privatizações, das concessões, das reformas estruturais, do investimento em infraestrutura, dessa agenda microeconômica, agenda de ambiente de negócio. Tudo isso para complementar o trabalho da política humanitária. O cidadão tem que participar, tem que pedir para a agenda ser uma agenda positiva, uma agenda que não volte aos erros do passado, tem que ter serenidade, tem que entender que estamos no caminho certo e que vamos chegar lá e ter uma recuperação sustentável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto